Viu da água, riacho e rio Corre no meio do mundo, corre no meio do mundo Vai molhar meu sertão O mar quando quebra na praia é bonito, é bonito Eu vi mamãe Oxum na cajoelha Sentado na beira do rio Água de bebê, água de bebê, camara A saúde das águas, o correr e a alegria das crianças negras O cantar das araras voando livres Se o morrer enquanto preto, discriminação estrutural O silêncio das ruas, a mentira na fala Depende de nós, depende de nós mudar tudo isso A conversa dos velhos, a indiferença, a indiferença Que a pobreza dos espíritos, das pessoas A saúde do ar, o verde das árvores A leveza da brisa, a força do silêncio Depende de nós, depende de nós O respeito ao não fumante, faça como o vagalume Cala-te boca, já falaste tanto Cala-te boca, vivo te esperando O cante outro canto, cante outro canto Para as pessoas, depende de nós A chuva, a brisa, a limpeza da praia, a música Depende de nós Já falaste tanto Cala-te boca Cala-te boca, já falaste canto 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 Cala-te boca, já falaste canto